Oi pessoal, quero dizer que meu nome é Elane Moraes e vocês que é novo aí no cantinho, quero dizer seja bem-vindo. Hoje trarei pra vocês um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Hoje não é um vídeo de receita, é um vídeo de tag de dona de casa, isso mesmo. É um desafio, fui desafiada pela amiga Ellen do canal Ellen Mãe de Casal. Então, irei responder 10 perguntinhas, isso sobre dona de casa. E no final, a brincadeira não irá parar, né? Eu irei desafiar 6 amiguinhas e eu tenho certeza que elas vão dar continuidade à brincadeira. É uma brincadeira bem saudável. E desde já te peço, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e fica aí até o final deste vídeo pra você estar sabendo um pouquinho mais sobre a minha pessoa, tá bom pessoal? Estarei virando aí a posição da câmera e vocês vão estar acompanhando tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Bom, agora vamos aqui responder as 10 perguntinhas. Eu anotei tudo aqui neste papel, porque não tem como decorar 10 perguntas. Ia ser muito difícil, né? Quer dizer que eu assisti o vídeo da Ellen e de acordo com o que ela ia falando, eu ia anotando no papel. Então, agora vamos aqui estar respondendo as perguntinhas. A primeira pergunta é, qual o serviço de casa que mais gosta de fazer? Bom, pra mim é um serviço, né? Cozinhar. Eu amo cozinhar, amo fazer coisas diferentes, usar minha criatividade. Eu uso a cozinha, a capaz de cozinhar como arte. Pra mim, cozinhar é muito bom. Eu não sei fazer de tudo, mas o pouco que eu sei, eu gosto de me dedicar e fazer com carinho. E também, outro serviço, assim, o que eu gosto de fazer é de estar limpando a casa. Mudar os móveis de lugar, ter uma diferença. Não gosto sempre de deixar sempre no mesmo lugar, não. Gosto sempre de estar mudando de um canto para o outro, né? Então, eu gosto de cozinhar e de limpar a casa. A segunda pergunta. Qual o serviço de casa que não gosta de fazer? Limpar banheiro. A gente faz, né? Nós donos de casa, porque temos que fazer. Temos que deixar tudo organizado, limpinho, zelado o nosso cantinho, mas não gosto de limpar banheiro. A terceira perguntinha. Qual o cômodo da casa que você limpa primeiro? Bom, às vezes eu costumo limpar primeiro a cozinha. É o último, mas eu passo a maior parte, né? Mas é na cozinha. Só que, às vezes, quando eu vou dona, aquela geral mesmo, né? Aí eu começo do quarto e vou do quarto para a sala, para a cozinha, porque, às vezes, as crianças estão dormindo. Aí eu começo limpando primeiro pela cozinha. A quarta pergunta. Você é uma dona de casa neura ou relax? Ah, eu me acho neura. Porque eu gosto muito das coisas organizadas. Às vezes, eu fico nervosa, me estressa. Se eu ver que não está tudo no lugar certo, está tudo desorganizado. Às vezes, é difícil a gente ter tudo organizado, principalmente quem tem criança, né? Eu tenho um bebecinho de um ano e onze meses, não é brincadeira, né? Mas, eu procuro deixar tudo no seu lugar, tudo organizado. Cada lugar tem que ter o seu cantinho. O copo tem que estar no seu lugar certo. O lugar da xícara, tudo no seu lugarzinho certo. Gosto muito de ver as coisas organizadas. Não gosto de ver nada bagunçado. Então, eu sou neura. Eu gosto muito, sim, das minhas coisas organizadas. Às vezes, acho que eu só estou exagerada, né? Às vezes, de muito querer tudo organizado. Mas, às vezes, não dá para ficar tudo do jeito que a gente gostaria. Fazer de quem tem bebê. Tem o seu dia a dia muito corrido, né? Mas, eu sou uma dona de casa neura. Gosto de tudo organizado. A quinta pergunta. Qual o eletrodoméstico mais importante da casa? Bom, tem vários eletrodomésticos, né? Que, para mim, são muito importantes, né? Com meu tanquinho. Não é uma máquina de lavar, né? Aquelas que lava, enxaga e já está pronta para secar. É um tanquinho. Só lava, né? O liquidificador é muito bom. Eu uso muito para fazer minhas receitas. O processador. Mas, para mim, o mais importante, sim, com certeza, é o fogão. E, também, a geladeira, né? É o fogão para cozinhar. E, sem o fogão, fica difícil. E, também, a geladeira para conservar os alimentos. Então, praticamente, o mais importante da casa é o fogão e, também, a geladeira. A sexta pergunta. O que te incomoda que a visita faz na sua casa? Bom, para falar a verdade, é difícil receber visita aqui. Eu e meu esposo visitamos muitas pessoas. Mas, receber visita, realmente, é muito difícil. Até quando a gente faz comemorações, nem sempre vem todas as pessoas que me convidamos. É muito difícil a gente receber visita do nosso lar. Mas, quando eu recebo, procuro fazer de tudo para deixar a pessoa bem à vontade. O que tiver, eu costumo servir. Deixar bem à vontade mesmo para que a pessoa venha estar se sentindo na sua casa e voltando novamente, né? Então, nada me incomoda que a visita possa fazer, né? Nada me incomoda. Eu amo receber visita. A sétima pergunta. Qual serviço você deixa para depois? Bom, o serviço que eu sempre costumo deixar para depois é passar roupa. Eu vou juntando, vou deixando ela em cima da tábua de passar. Aí, até depois que eu vou e, quando está tudo organizado, não tem mais para fazer, aí eu vou e passo a roupa. Eu deixo sempre por último. Mas, não guardo minhas roupas, não guardo a roupa sem passar. Eu vou juntando ali e já passo e já guardo tudo passada. Não guardo a roupa. Quando eu quero sair, já está tudo passado. Não tem aquela correria de pegar roupa para passar. Minhas roupas, roupa do bebê, já... Primeiro que era minhas roupas e a roupa do meu esposo, a maioria são tudo social. Então, tem que passar, né? Mas, eu sempre vou deixando para depois. Então, aqui vamos para a oitava pergunta. Por que não pode faltar na limpeza da casa? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de usar produtos de limpeza. Vários produtos, não gosto que deixe faltar. Mas, sempre, né? Às vezes, falta, né? Mas, aqueles que eu gosto que esteja sempre. É o detergente. Eu uso muito para lavar prato. Eu mexo muito, assim... Muitas coisas, né? Minhas receitas. E, às vezes, mexe com muita gordura. Então, tem que ter o detergente para lavar as mãos toda hora. Eu uso para muitas coisas. E, também, o sabão em pó. Para mim, não pode faltar. Porque eu bato muita roupa no tanquinho. Difícil lavar roupa nas mãos. Sempre mais é no tanquinho. Porque, enquanto o tanquinho está batendo lá, eu estou fazendo outras coisas, né? Então, o sabão em pó para lavar o banheiro. E, né? Lavar a garagem. O que a gente quer que a gente crie a cachorra. Então, não pode faltar o sabão em pó e também o detergente. A nona pergunta. Já está terminando, pessoal. É... Uma conquista que você quer para a sua casa. Bom... Aqui, preciso de alguns eletrodomésticos ainda para completar, né? A minha coleção de eletrodomésticos, né? Que ajuda muito no serviço da casa, né? Uma máquina de lavar, por exemplo, para se lavar e enxágua. Mas, uma conquista que precisaria muito mais, se importar, de um eletrodoméstico. Uma coisa bem necessária mesmo. É... Com certeza, né? É... A reforma da casa, né? O danço do telhado. Porque, como a minha casa, ela é um pouco baixa, ela é de eternite. Então, quando é o verão, esquenta muito. E, quando chove, tem umas pingueirinhas, né? Que caem. Tem que estar colocando uma vasilha, né? Às vezes, chove lá fora. E, em casa, parece que está chovendo dentro também, que tem aquelas pingueirinhas, né? Então, precisa, sim, né? De... A conquista da casa. Com certeza, né? É... É uma reforma, né? Na casa que está precisando, né? Com o danço do telhado, com a pintura. E... Tem vergonha de falar, né? A gente tem que falar a realidade, né? Então, essa é a grande conquista, né? Uma reforma para a vida da casa. A décima pergunta. A última pergunta, pessoal. A sua casa é própria ou alugada? Graças a Deus, que é própria, né? Tem 14 anos que moramos nesse cantinho aqui. A casa é muito simples. O tempo de casada é o tempo que moramos aqui. Nossa casa é própria, né? E dou graças a Deus por isso. Então, pessoal. Essas foram as 10 perguntas que respondi aqui do desafio. E agora irei desafiar também 6 amigas. E eu tenho certeza que elas estarão respondendo também essas perguntas. E vocês também estarão acompanhando. A primeira amiga que eu irei desafiar para participar dessa tarde do ano de casa e responder as 10 perguntas é a amiga Rose Luca. Amiga muito querida. Tenho certeza que também você vai participar e vai ser uma bênção. A amiga também Camila Soares, do canal Camila Soares. Amiga Franci, do canal Franci Sousa. Amiga Neide, do canal Neide Pontes. Amiga Eliene, do canal Dicas com Eliene Silva. E também a amiga Edneide, do canal Edneide Soares. Lembrando que todas essas amigas que eu citei aqui, o link dela estará aí no final do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco mais sobre mim. Tenham gostado dessas respostas. E espero que vocês também venham estar aí assistindo o vídeo dessas amiguinhas que também estarão fazendo também essa tarde de dona de casa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por cada um de vocês que está aí assistindo o meu trabalho. Espero contar com vocês, dando aquele like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe nas redes sociais. E se não for inscrito, se inscreva neste cantinho. Ative o sininho das notificações. Comente aí sobre este trabalho, sobre este conteúdo. Não deixe só boa noite, boa tarde, nem super like, não. Comenta sobre o que você achou, tá bom? É através do comentário que você, se você realmente assistiu até o final. Muito obrigada. Deus abençoa. Fica na paz. Jesus te ama. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.